A partida de ontem, a partida realizada ontem em Caxias do Sul, onde Curitiba na sua luta pela Série B continua sem conseguir vencer jogando fora de casa. Jogando dentro de casa, Curitiba ainda consegue o 100% de aproveitamento, só que daí chega fora de casa, o Curitiba acaba enroscando e ontem acabou enroscando de volta com a juventude. Estava com a partida nas mãos até os 42 do segundo tempo, tranquilo ali, era só segurar mais um pouquinho, mas acabou tomando um gol de falta do zagueiro Fred e volta com um ponto. Apesar que um ponto jogando na Série B, ele é bastante significativo, pode fazer muita falta lá na frente. Mas as informações do Curitiba, quem tem é Daniel Valdrigues, chega mais Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica, nós estamos chegando para falar a respeito do Curitiba. O Verdão, que ontem acabou empatando com a equipe do Juventude, jogando no Alfredo Jacone em Caxias do Sul, pelo placar de 1x1. O Curitiba saiu na frente com um gol do Guilherme Paredes aos 32 minutos na segunda etapa, mas também no segundo tempo, no finalzinho da partida. Fred, de falta, acabou empatando para a equipe gaúcha, final de jogo 1x1 e o Curitiba não consegue vencer fora de casa. O Verdão, que jogou com o Wilson no gol, Leandro Silva na lateral da direita, a dupla de zaga de Thadisson Kelvin e Alex Alves e o William Matheus na lateral da esquerda. No meio campo teve o Vitor Carvalho, depois o Simeão, o Vinícius Kis com o Ian Sassi, Arisson Farias depois o Natan, Iago Dias depois Guilherme Paredes e Pablo Tomás. O Curitiba, que saiu para duas partidas longe do seu torcedor, acabou perdendo para o Havaí na última sexta-feira e empatando com o Juventude ontem. De seis pontos em disputa, o Verdão volta para a capital com apenas um ponto na bagagem, mas dentro do G4 momentaneamente. O Curitiba, então, volta a figurar dentro do grupo de classificação para a Série A. É o quarto colocado com dezoito pontos em onze jogos, cinco vitórias, três empates e três derrotas, marcando doze gols e sofrendo onze, o saldo positivo de um gol, mas ainda pode ser ultrapassado nessa rodada pelo Figueirense, pelo São Bento, pelo Vila Nova e também pelo Paysandu, que ainda jogam a décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão, que acabou abrindo esta rodada contra a equipe gaúcha do Juventude. Agora é buscar tranquilidade. Serão doze dias de trabalho até o compromisso diante do Figueirense, do Couto Pereira, aonde o Verdão está com cem por cento de aproveitamento na competição. Daqui a pouquinho eu volto, falando mais a respeito do Curitiba, aqui no Placar Transamérica. Valeu, muito obrigado pelas informações da Nel Valdrigues e Itaí. O Curitiba jogou fora de casa, empatou em um a um, só que temos que analisar o Curitiba sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, está liberando o G4, colocou de volta o pezinho no G4, pode perder essa posição no restante da rodada que acontece hoje. Então, quer dizer, o Curitiba está sumando pontos. Mas, até agora, o futebol do Curitiba não convenceu. E isso acho que é preocupante, né, Wanderley? Isso é preocupante, Silas, mesmo porque o Curitiba, a gente sempre comenta, né, de que o Curitiba é o time grande da Série B, né? E, infelizmente, vem fazendo essa campanha horrível, né, vamos dizer assim. Está certo que vem pontuando. Dentro de casa tem um aproveitamento de cem por cento. Mas não joga um belo futebol, né? Pela camisa que tem, pelo clube que é. E por ser o grande da Série B, eu acredito que poderia jogar um pouco melhor o time do Curitiba. Fora de casa, essa lástima, não consegue ganhar de ninguém. Ontem, até houve a reclamação do Juventude na questão de pênalti ali, né? Ah, exatamente. Justamente esse pênalti. Esse aí foi o... E engraçado que foi na sequência. Foi esse lance que daí a torcida e o time do Juventude pediu pênalti. Em seguida, a bola veio para o meio de campo, retornou e bateu de volta no braço do Vinícius Kiz. Também duas reclamações de pênalti, né? É, duas reclamações de pênalti. Pelo menos essa aí ficou bem clara que foi pênalti mesmo, né? Então, é aquela história. O Curitiba poderia ter perdido o jogo, né? Um ponto trazido de lá, acho que valeu muito pelo que jogou o Curitiba. Acho que não merecia uma melhor sorte, não. Jogando futebol, que jogou. O Guilherme Queiroz, que jogou no Paraná Clube, também perdeu esse gol. Perdeu o gol sozinho ali, então o Curitiba está no lucro de ter trazido um pontinho de lá. É, tem que comemorar esse ponto porque não que o Curitiba jogou bem, que dominou, que segurou, nada. Pelo contrário, o Curitiba tomou sufoco e realmente não jogou bem novamente. E eu não sei se você falou que a grande força da Série B é o Curitiba, a equipe mais forte, com orçamento maior da Série B. Só que a impressão que dá é que o Curitiba, quando vai jogar fora de casa, ele joga como time pequeno. Ele não coloca a sua força, não coloca, ó, peraí, eu sou o Curitiba. Ele joga canhado, né? É, mas se bem, né Silas, que nem dentro de casa também está certo, que é na força, na vontade ali, que dentro dos seus domínios ele consegue até, de certa forma, envolver o adversário, né? Mas não cria grandes oportunidades jogando dentro de casa. Agora, para jogar fora de casa, teria que ter outra postura também. Mas que postura que teria o Curitiba hoje se nem dentro de casa consegue impor, né? Então é muito difícil, o Curitiba precisa de reforços, né? Vamos ver, agora, segundo o treinador, o Curitiba está atrás de reforços, mas precisa de pelo menos um ou dois reforços aí para que o Curitiba deslanche de vez, né? Na verdade, não precisa muito, né Silas? Eu acredito que para subir para a Série A aí, o Curitiba não precisa de muito. Precisa melhorar um pouco mais esse futebol, que sobe tranquilo, mesmo porque os outros adversários não são aquelas coisas todas, né? É, eu acho que a Série B esse ano está nivelada por baixo, né? E acredito que esse ano até mais por baixo ainda, eu acho que a régua baixou bastante. Então o Curitiba tem tudo para conseguir o acesso. Em todas as equipes da Série B, nenhuma delas mostrou um futebol competitivo, uma força, exceto o Fortaleza ali, que... Mas acredito que o Fortaleza também não tenha gás para as 38 rodadas ali. E você falou a respeito do Eduardo Batista, que até espera, de repente, contar com algum reforço. E a gente observa que o Eduardo Batista, ele vem tentando. Ele muda a equipe de um jogo para o outro e vem com o Guilherme Parejo na outra partida, com o Ian Sassi na outra partida. Agora, nessa aqui, por exemplo, lançou o Pablo Tomás, que é um garoto da base. Então, quer dizer, o Eduardo Batista, ele vem tentando, né? Só que o elenco, ele mostra uma certa limitação. E até depois do jogo, o Eduardo Batista falou a respeito desse resultado. Vamos à coletiva do Eduardo Batista. Acho que faltou, faltou pouco, elogiar a postura do segundo tempo. Pelo namorar, é... Ninguém placa, né? Um time mais verde, um time mais brigado. Mais brigado, é um cara de medo, de campo, tá falando... Equilibramos bem o jogo e tivemos a chance de acabar o jogo como vitorioso. Acho que felicidades do Fred, é um exímio batedor. E teve um empate, mas no segundo tempo, principalmente, uma postura boa, defensiva, ofensiva, conseguimos algumas situações. E continuar trabalhando. Trabalhar, buscar, pra gente... Agora nós temos um jogo em casa e essa vitória fora, ela vai chegar. Ela já tá amadurecendo. A gente sente, né? Mas foi um jogo equilibrado, né? Foi um jogo equilibrado. O Juventude também teve a sua chance. No final, a gente sente que a vitória, ela tava na nossa mão. E ela acabou escapando. A nível de jogo, destacar de novo o segundo tempo, a postura dos atletas. Soube se defender, soube jogar no momento certo. A estreia do Pablo, que nos ajudou. Então, é importante. A gente fica chateado, a gente queria vencer. Mas a entrega dos jogadores, dentro dos 90 minutos, há de se elogiar a postura da equipe, principalmente no segundo tempo. Mais um jogo desse, aí a gente sai com a vitória. É, e a expectativa é que realmente, mais um jogo, o Curitiba consiga somar pontos fora de casa. Porque pra conseguir o acesso é assim, tem que manter o 100% de aproveitamento dentro de casa. E fora de casa tem que buscar ponto, tem que, no mínimo, um empate. Mas, se possível, conquistar algumas vitórias. E, justamente, o Curitiba falta se impor um pouco mais, até aqui, enquanto o Eduardo Batista estava falando, a gente estava conversando aqui com o Vanderlei, que ali, praticamente, o que falta, não é muito. O que falta, eu acho que é mais um meio de campo ali, que organiza aqui, porque é muito erro de passe, né, Vanderlei? É, muito erro de passe e muita afobação. Muita afobação. O Curitiba quer definir a jogada, sem mesmo, antes, ver um companheiro ali que esteja melhor colocado, né, que simplesmente pega uma bola e já quer definir, ou, muitas vezes, ali, vai fazer um passe, faz um passe ruim, né. Então, o Curitiba, nesse quesito aí, precisaria de um cérebro ali, no time ali, do meio pra frente. A vaga, até que não compromete muito, tá se comportando, né. Mas, é, eu precisaria, pra melhorar esse meio do Curitiba aí, a criação, é um jogador aí que coloca a bola no chão, puxa a responsabilidade pra si e que resulte em gols. É, e outra equipe, nesse terceiro, último bloco, vamos começar falando aqui a respeito do Curitiba. Curitiba que volta a campo agora apenas no dia 23, quando vai receber a equipe do Figueirense. E o Curitiba tá aí nessa luta da Série B, mas as últimas informações do Curitiba, quem tem é do Anel Valdir, que chega mais, Anel. De retorno aqui no Placar Transamérica, falando mais a respeito do Curitiba, o Verdão, que acabou empatando ontem com a equipe do Juventude pelo placar de 1x1, jogando em Caxias do Sul no estádio Alfredo Jacone. Saiu na frente com o gol do Guilherme Paredes, mas, ao finalzinho da partida, um gol de falta, a equipe de Caxias do Sul acabou empatando a partida e fez com que o Curitiba não conseguisse a sua primeira vitória fora de casa dentro dessa Série B. O empate coloca, momentaneamente, o Verdão dentro do G4, o grupo de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2019. Mas a rodada, ao ser complementada, pode tirar o Curitiba desta condição. O Verdão, que dentro desta Série B, tem um aproveitamento de 100% jogando no Couto Pereira. Cinco partidas em casa, com cinco vitórias. Longe do seu estádio, o Curitiba já fez seis partidas, com três derrotas e três empates. Derrotas que aconteceram para o Sampaio Correia na estreia, para o Londrina no estádio do Café e para o Havaí jogando na ressacada. Agora é pensar no compromisso diante do Figueirense. Até lá, são 12 dias de preparação. Sem contar com o Vitor Carvalho, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o técnico Eduardo Batista terá praticamente uma semana e meia de trabalhos pela frente para acertar o Curitiba e deixou claro que a prioridade é o sistema defensivo. Tivemos um pequeno probleminha no áudio, na comunicação com o Daniel Rodrigues, mas a gente segue daqui trazendo essas informações do Curitiba. Então, o Curitiba agora vai ter um período para trabalhar. O Eduardo Batista tem todo esse período, praticamente 12 dias de tempo para trabalhar. E o que é impressionante é o seguinte, que o Eduardo Batista mantém a questão de usar os jogadores à base. Agora tem mais dois jogadores aí, o Pablo e o Natan, que ele já começou a aproveitar também na equipe principal. É, mesmo porque os contratados não vêm correspondendo, né? O Bruno Moraes, o Pablo, o próprio Pablo lá. O Pablo, atacante que não faz gol. Aquele que não gosta de abraço, na verdade. Então, o Curitiba tem que buscar alternativa, né? E o pessoal da categoria de base vem subindo e fazendo bons jogos, né? Claro que foi a estreia ontem também, né? Estreou o jogador ontem. Pablo Tomaz. Pablo Tomaz, né? E até, de certa forma, jogou até razoável, né? Pela circunstância. Pela circunstância, pela estreia, pelo time também não corresponder. Mas é isso, o Curitiba vem fazendo a coisa certa. Rapidamente, Vanderlei, tem o pessoal que está participando aí do placar? Ah, sim, o Luan Soares, um grande abraço para ele. O Giovanni Astrice, a Marlene Hart, está assinando a gente também. Um grande abraço aí para todos vocês. Legal, obrigado pelo carinho da audiência em vocês. E vamos direto...